Calma, 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 calma. Antes que você fale que essa collab não vai rolar ou que vai ser ruim por causa de traumas com a Aloy. E já fique na defensiva. Primeiro, meu Deus, você acha mesmo certo usar Genshin como referência? Depois de tudo que o Honkai Star Rail já trouxe? E segundo, e se eu te falar que essa collab do Nasu Verso com a Royal Verse, ou melhor, de Fate com Honkai, já tá rolando há mais tempo do que você imagina? E já tivemos alguns spoilers de como eles vão trazer muita coisa. E além de tudo, tem muita gente achando que essa collab vai começar agora, mas sinto muito, já está rolando e você só não foi informado. E por isso mesmo já tem personagens de Fate jogáveis em outro jogo da Royal. Quer saber mais detalhes? Fica aí. Fala, galera! Aqui quem fala é o Angel. E hoje vamos falar sobre algo que causou bastante agitação nas duas comunidades das quais eu curiosamente faço parte, mesmo que infelizmente, por obra do Destino, eu tenha ficado de fora. É sério, o Destino às vezes pega na trollede, viu? Simplificando, eu também queria ter postado vídeo sobre a colaboração logo no dia que o trailer foi lançado, mas eu acabei ficando gripado. E é sério, eu tô com uma gripe forte aqui. Ontem eu mal conseguia falar e hoje eu tô com a voz desse jeito. Tênis tá dando pra sentir a diferença, mas bom, eu sinto. Só que enfim, antes tarde do que nunca, eu acho que vou ter que confiar na sorte e torcer pra que minha voz não esteja totalmente estragada. E acreditar que ainda exista alguém que não esteja sabendo sobre tudo que tá rolando, e esteja interessado em entender um pouco mais, ou pelo menos esteja interessado em saber o que eu estou achando disso tudo. Em todo caso, se você for uma dessas pessoas, ou uma daquelas que simplesmente passaram os últimos dias em uma caverna, ou maratonando em algum anime e não faz ideia do que tá rolando, pega seu cafezinho, deixa o like e compartilha o vídeo, pois hoje eu estou aqui para explicar tudo sobre a collab entre Fate Stay Night e Honka Star Radio. Primeiramente, antes de tudo, precisamos explicar um pouco sobre o que está rolando para aqueles que fazem parte de uma das comunidades, mas não da outra. Afinal, apesar de ser raro, isso existe, mesmo aqui no meu canal, por incrível que pareça, mas já que eles existem, precisamos fazer as apresentações. Começando com o Nasuverso, pra quem não sabe, o Nasuverso é um multiverso compartilhado e criado pelas obras de Kinoko Nasu, o autor e criador de Fate, e o fundador da Type Moon, empresa responsável pela criação de suas visual móveis, jogos, e até faz parte de seus animes. Resumindo sua história, tudo começou no colegial, quando o menino Nasu decidiu escrever uma história, e após muito tempo, criou sua primeira obra, sendo Mahou Tsukai no Yoro, que tentou publicar, enviando para vários concursos literários, mas falhou, miseravelmente. Pelo menos ele tentou. E depois de se juntar com seus amigos, ele mudou de trajetória, saindo dos livros e iniciando sua empresa de visual novels, utilizando suas histórias como base. Após o sucesso de obras como Kara no Kyokai, Tsukerime, e o mais famoso de todos, Fate Stay Night, alcançou uma fama gigantesca, principalmente no mundo de animes, já que suas obras são mais conhecidas por lá. Principalmente por seu anime, Fate Stay Night, animado pelo estúdio Ufotable. O verso continua a se expandir até hoje, criando várias novas obras, e aumentando cada vez mais o Nasu verso, com visual novels, jogos, animes, mangás, e muito mais. Já do outro lado, temos a Royal Verso, que resumindo sua história, começou com um grupo de quatro amigos na faculdade, que gostavam de jogos e animes, e junto com um litro de Coca-Cola, tiveram a ideia de fundar um estúdio de jogos. Primeiramente começando com um estúdio de suporte, ajudando na produção de outros jogos, até que finalmente lançaram seus primeiros jogos, sendo esse Fly Me To The Moon, e Zombie Gal Kawaii, que não tiveram muitos sucessos, e na verdade fizeram eles perder muito dinheiro, principalmente esse segundo. Mas após continuarem lançando jogos, também criaram seu próprio verso, assim como o Nasu verso, através de Honkai Gakuen, ou mais conhecido como GGZ, Honkai Impact, e o mais famoso de todos, Genshin Impact, que também terão animação, coincidentemente, pelo estúdio Ufotable. E até hoje continuam a expandir suas obras, lançando cada vez mais jogos, produzindo sim algumas visual novels, embora a maioria não conheça light novels, mangás, e outras coisas. E acho que aqui está um bom final para ambos os lados entenderem um pouco de um ao outro. Claro que foi só um resumo básico, então se quiserem mais detalhes, tem um vídeo explicando tanto o Nasu verso, quanto também um vídeo explicando sobre o Royal Verse. Ambos de forma bem mais detalhadas, que estarei deixando nos cards. Como sabem aqui no canal, eu falo de ambos os versos, tanto o Fate quanto o Honkai. E não tem como, principalmente para quem acompanha os dois, não tem como não perceber que a Royal Verse, se inspirou muito no Nasu Verse, para virar o que é hoje. Tanto em sua trajetória como empresa, como também dentro dos jogos, onde eles adoram fazer várias referências. É sério, não tem como notar, tem conquistas, tem diálogos e muito mais. Por isso eu já sabia que era questão de tempo, até que em algum momento, uma collab entre essas duas empresas fosse anunciada. E que momento melhor para anunciar essa collab do que agora? Afinal, para quem não está sabendo, vai ser anunciado pela Type Moon, de forma oficial dessa vez, o remake da Visual Novel original de Fate. Para você que não faz parte da comunidade de Fate, nesse momento está acontecendo um evento especial de aniversário de 9 anos de Fate Grand Order. E todo mundo meio que já sabia que lá, seria anunciado de forma oficial, o remake da Visual Novel clássica de Fate. E a collab é a forma mais fácil de atingir um público muito maior para esse remake. Então, se até agora você não estava entendendo o porquê dessa collab de Star Rail ser um Fatal BW, ou seja, Fatal Limited Blade Work, e não com Fate GO, o outro gacha da Type Moon, agora vocês têm uma resposta. É simples, marketing fácil. Não tem como as pessoas não ficarem interessadas em julgar a Visual Novel depois de um collab desses. Eu até fico um pouco curioso se teremos algum anúncio da Arroyo nesse evento de 9 anos. Se tiver, eu trago para a comunidade do canal e se for algo muito grande, eu posso até fazer um vídeo sobre. Não sei se vai haver mesmo, pois como sabemos, o collab de Star Rail e Fate foi anunciado para o terceiro trimestre de 2025, bem no período que será o décimo aniversário de Fate. Então talvez não tenha nenhum anúncio importante nesse ano, mas com certeza teremos para o ano que vem. Bora agora entrando em mais detalhes sobre o collab, mas antes de tudo, sei que provavelmente você já viu outros vídeos sobre a collab que vai acontecer, mas gente, calma. Antes de pegar a opinião das outras pessoas e tomar como verdade, é só lembrar. Só lembre que algumas dessas pessoas que estão falando sobre, sabem tanto o que está acontecendo que simplesmente resumem em Fate como o anime. No máximo, eles podem se aprofundar um pouco e falar que talvez tenha visual móvel, mostrando o quão básico eles estão sabendo sobre o que está rolando. Não estou dizendo para aceitar tudo o que eu falo como verdade absoluta também, afinal, é claro que eu também posso estar errado, não tem como eu ver o futuro. Ao invés de tomar qualquer uma das opiniões como verdade, saiba pegar o máximo de informações possíveis e então tomar sua própria decisão sobre o que você realmente acha que vai acontecer. Agora voltando, como eu havia dito, isso sobre a collab das duas empresas já estava ocorrendo há muito tempo e você só não estava sabendo. Há cerca de cinco meses atrás, a Royal já havia anunciado que estava discutindo diretamente com a Type Moon e ambas as empresas já estavam conversando sobre possíveis collabs. Houve até mesmo uma reunião e entrevista com os principais responsáveis de cada empresa. Essa entrevista foi traduzida e postada em formato de texto pela própria French Hall, que cobriu tudo e lá eles mostram suas opiniões uns sobre os outros. O próprio Naso pessoalmente admitiu que jogava roncar Star Radio e gostava muito do jogo. Foi até engraçado como na entrevista a Royal admitiu algo que todos nós no fundo já sabíamos que sim, a Clara foi inspirada na Elia. O próprio Naso falou que notou e gostou dos dois. É bem divertido os dois falando sobre isso, então se tiver interesse vejam a entrevista que está bem divertida e eu deixarei o link aí na descrição. Nessa entrevista eles já estavam discutindo como queriam que essa collab acontecesse e como queria que fosse algo grandioso, tanto que eles não queriam que se limitasse a apenas um jogo. E sim, pra vocês que não estão sabendo, essa collab já está rolando. Já estava acontecendo em outro jogo da Royal com o nome de Honkai, só que calma, 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 antes que se precipitem, infelizmente não é o Honkai Impact, mas sim o Honkai Gakuen ou Guns Girls. Nesse, no caso, eles fizeram uma collab com Fate e Kaleide, pra quem não está familiarizado com Fate e talvez não entenda o que eu quero dizer com Fate e Kaleide, e por isso vale a pena assistir aquele vídeo onde eu explico melhor o Nasuverse pra facilitar. Pense assim, bom, assim como existe o Honkai Gakuen, o Honkai Impact e o Honkai Star Rail, também existiam Fate Stay Night, Fate Guns Girls e Kaleide. Tudo é Fate, tudo é Honkai, mas são histórias diferentes. É da mesma empresa, só que são outras histórias, vamos dizer assim. E lá nesse collab vemos como eles se esforçaram, afinal, tinha gente achando que a collab iria se limitar a só um personagem ou algumas skins, e já no Honkai Gakuen vemos como não, não foi apenas um personagem grátis ou um skin. Em Honkai Gakuen mesmo, já tivemos simplesmente cinco personagens diferentes e skins e uma história específica para o evento. Além de sim, os personagens tem sistema de constelação lá. E não sei nem por que estranharam, já tivemos várias outras collabs incríveis da Royo. O Honkai Impact teve aquela collab absurda com Evangelion que trouxe a Asuka, uma das personagens do anime de Evangelion, com skins, se bem que bem simples até, eu entendo essa parte, e história específica envolvendo o Capitão Verse, o que de certa forma tornou tudo canônico. O próprio Lobby deu uma mudada legal durante esse patch. E sim, eu não entendi por que o pessoal está falando que a Asuka não teve sistema de constelação. O ranking Honkai Impact é o sistema de constelação. Quantas mais versões dessa Valkyria você pega, mais vai liberando algumas coisas. Eu que jogava naquela época tenho a minha própria Asuka, por exemplo. Quem entrar agora nunca mais vai ter ela. Só que como eu sou aquela tristeza no Gacha, ou seja, azarado Bragarai, eu não tenho Asuka com nenhuma constelação. Sorte para quem tem ela no SSS, ou seja, totalmente full. Eu só peguei uma Asuka e tenho que ficar chorando vendo os outros com ela totalmente full. Também eu peguei a arma assinatura dela, a lança de longuinhos que sim, tinha no anime de Evangelion para quem não está ligado. Temos umas collabs ruins como aquela que tivemos entre Genshin Impact e o Horizon Zero Dawn, onde ganhamos a Aloy, uma personagem gratuita mas totalmente esquecível. Sinceramente, a personagem mais esquecível de toda a história da Royo. Mas não tem como. Era óbvio que aquela collab era simplesmente feita para ganhar dinheiro. E não é só porque ela era Genshin, já houve collabs tristes assim também com o próprio Runka Impact que foi com aquela com o Premiere. Mas adivinha, era óbvio que essas collabs eram extremamente forçadas apenas para ganhar um pouquinho de dinheiro. Literalmente, elas eram tão forçadas que eram só anunciadas em cima da hora com uma ou no máximo duas atualizações antes sem nenhum grande anúncio de verdade. Era simplesmente algo tipo ah, vai ter ela aí no jogo, pegue. No máximo, um pôster no Twitter ou no Facebook, algo bem vazio e que você sentia que não tem nem como ficar hypado já que eles não estão anunciando isso de verdade. Mas agora, as collabs como as Digginshin Impact com o Runka Impact, Runka Impact com Evangelion, Runkaigakuen com Fate ou Runkaigakuen com Date Alive porque sim, teve Runkaigakuen com Date Alive ou até Runkaigakuen com Dangarompa. Essas sempre foram anunciadas vários meses antes do lançamento da própria collab e isso faz total sentido. Até porque esse tipo de coisa demanda muito tempo. É feito com muito cuidado. Não pode ser simplesmente algo jogado. É algo custoso montar toda uma história, desenvolver os personagens, lançar skins. E essa é a grande diferença de quando você vê uma collab feita às pressas simplesmente para fazer collab e uma collab realmente trabalhada. Por isso, eu tenho certeza absoluta que essa collab de Star Rail e Fate vai ser incrível porque ela é literalmente a mais demorada para ser lançada. Se fosse apenas uma collab qualquer, simplesmente poderia ser lançada a qualquer momento. Poderia ser agora nessa próxima atualização já que ela vai ser um pouco mais fraca. Só que como a entrevista já mostrou, eles já estão há mais de cinco meses trabalhando nisso e ainda vai ter mais um ano total de espera. E sim, eu também soube daqueles boatos e fofocas vamos deixar assim sobre essa collab ser tão grande que teremos um mundo inteiro só para ela. Algo que eu não estranharia, afinal é literalmente um ano e meio de planejamento e desenvolvimento. O que mostra que sim será algo grande e de novo, é arroio pouco. Eles sempre mostraram o quanto admiram o Nasus. Então para mim, todos esses pontos já mostram que sim, essa collab vai ser gigantesca e extremamente boa. Claro, talvez você tenha escutado tudo isso e ainda ache que não vai ser grande coisa, mas aí já é com você, cara. Quando alguém não quer acreditar em algo, ela simplesmente não acredita e acabou. Não tem por que tentar forçar você a ver de outra forma. Só que sabemos que se essa teoria for verdade sobre termos um planeta dedicado a essa collab, eu não estranharia se tivéssemos uma história por exemplo do Expresso acabar caindo na Terra de Feiti, talvez por uma das flutuações que acontecem no mundo de Feiti ou até mesmo a fenda de quanto que apareceu no Mar Quantum que tem no mundo de Honkai e eles acabassem parando durante a Guerra de Fuyuki. Antes que falem, mas isso não mudaria o cânone da história? Cara, sério, essa linha do tempo já foi mais mudada do que tudo. Só no original temos três linhas diferentes, ou seja, três possíveis finais diferentes por causa das três rotas. Em grande ordem vemos mais duas versões alternativas dessa história dos incidentes que rolam em Fuyuki. Em Apócrifa temos mais um. Ou seja, mudar os eventos que acontecem em Fuyuki é algo totalmente comum. Só que dessa vez teremos a quinta Guerra do Graal com os personagens do Expresso Astral perdidos no meio da confusão. O que de novo não seria nem um pouco estranho. E em qualquer caso no final é só chamar tudo de singularidade porque no final tudo voltaria a ser como era antes e todas as alterações seriam desfeitas. Não é que eu esteja dizendo que vai rolar, mas também é uma possibilidade. Ah, e caso você esteja falando pô, mas eles criariam mesmo toda uma história para esse collab, toda uma história para esse evento e tipo, tão dedicada assim? Cara, de novo, a collab com Evangelion. Talvez você não tenha acompanhado a história porque não estivesse nessa época que lançou essa collab. Mas pô, tivemos todo um mundo alternativo criado lá nos Capitãs Versi onde simplesmente começaram a aparecer anjos caindo sobre Nagazora e então Raiden, o pai de Mei, chamou ela para que ela pilotasse um Eva e assim por coincidência do destino a Azuka acabou atravessando uma fenda no mar Quantum vindo no mundo de Evangelion e se encontrando com os personagens durante sua batalha contra os anjos. Então literal, sim, já tivemos uma história totalmente feita e dedicada para um evento, para um collab. O que faz com que não seja nem um pouco estranho que role novamente. E como eles já especificaram até a rota e a linha do tempo que essa collab vai ter, já sabemos em média como será essa história e os possíveis personagens que poderão vir. Até porque o número de apostas ficou bem menor se fosse com o Fate Grande Ordem da Vida. A maioria das apostas obviamente são com a Arturia, a Rin, o Emiya e o Archer. E obviamente o rei dos heróis Gilgamesh. Antes que falem, e aí Lia? É meio que óbvio nem dá para chamar de aposta tendo em visto o tanto que eles falaram sobre ela na entrevista. Já personagens como a Medusa, a Medea, Assassin e Lancer. Bom, para eles eu acho que a chance é bem minúscula na verdade. E se você quiser personagens como a Saber Alter ou até a Sakura Corrompida, saiba que as chances delas são nulas. Até porque eles são de outra rota, são de Heaven's Feel. Eu mesmo queria muito uma Saber Alter, mas é óbvio que não teremos. Sobre o Gilgamesh, sim, eu tenho uma leve sensação de que sim teremos ele. Até porque, pô, eles querem lucrar, né? Meu Deus. Se colocarem o nosso rei, não tem como o jogo não fazer uma fortuna. O tanto que esse loiro vai vender não está escrito. Sobre a Rin, para mim é meio que óbvio que ela vai ter alguma coisa, seja um foco na história ou até jogável. Para mim vai ser jogável, mas isso é um pouco da minha opinião pessoal porque eu quero muito jogar com ela. Mas, pô, ela é o foco da rota que eles escolheram. Não tem como não terem alguma coisa específica para ela. O Emiya, ele é o prota, então de algum jeito ele vai ter que entrar. Agora se será ele ou o Archer, eu não tenho ideia. Talvez o Archer só venha como parte da gameplay da Rin. Talvez. E só o Emiya seja jogável. É uma possibilidade. Se for, eu vou voltar nesse vídeo porque eu vou ter acertado a teoria. Só que de novo, é aquilo, não leve como verdade absoluta. Talvez não tenhamos mesmo um personagem e como o pessoal diga, seja só skin ou no máximo um personagem jogável gratuito sem constelação. Talvez eu esteja errado, mas sinceramente, com esse tanto de informação que eu trouxe, sabendo que essa será uma collab que demorará simplesmente um ano e meio para ser terminada e aí feita, e sabendo que não servirá só para Starwale, mas também como marketing para o remake de Fate, eu acho mesmo que será um grande evento que está por vir. Por isso, eu peguei a minha esposa fechial que está vindo agora e depois eu esquiparei tudo até o collab, afinal, não quero me arrepender como no caso da Asuka no Honkai Impact. Mas bem, era isso que eu queria trazer por hoje. Caso tenha gostado, não se esquece de deixar seu like e se inscrever. Compartilhe o vídeo e vira meu para ajudar o clube a continuar. Se tiver ficado alguma dúvida, não se esquece de comentar aí embaixo para eu estar respondendo, mas de qualquer forma era só isso mesmo. Curioso como o pronunciamento desse collab saiu logo depois de eu postar um vídeo sobre Fate e especificamente sobre um personagem que aparece no BW. Hum, coincidência. Mas era isso mesmo, então valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho